O assunto é carro, toda linha nacional importada, viu? A Auri, gente, tem facilidades como nenhuma outra empresa tem. Vê só! Hoje eu tô chegando com uma novidade bem bacana da Auri Autopeças pra você. É que no dia do seu aniversário, aqui você ganha presente. Quer ver só? Tá precisando trocar o óleo do seu carro? Chega pra cá, porque no dia do seu aniversário, você compra esse óleo aqui pela metade do preço. Aí você vai me dizer, ah, Karine, no dia do aniversário eu não vou ter tempo de trocar o óleo do carro. Tem problema não, viu? Aqui na Auri Autopeças, você tem 10 dias pra fazer isso depois do seu aniversário. O presente vai estar valendo durante esses 10 dias. Tá precisando de outras peças, de outros serviços pro seu carro? Liga pra cá ou então manda o WhatsApp, onde você pode também pedir o orçamento, de forma super rápida e prática. Pensou em peças, já sabe, né? Auri Autopeças. Viu só? Você que tá completando o aniversário, já sabe onde comprar seu presente, né? A Auri Autopeças, gente, fica na principal dos bancários. Tem lugar pra estacionar, tem um atendimento de primeira qualidade e lembrando que você pode fazer o seu orçamento de uma forma bem simples. Basta mandar uma mensagem pelo WhatsApp que tá aparecendo aí na tela, é o 98803-3255. Ou ainda pode ligar pro número que também tá aí na tela, é o 3255-700. Pensou em peças, pensou em Auri Autopeças. Olha, bora fazer uma pausa bem rapidinha aqui no Tambaô da gente.